Professor, após o Botafogo empatar com a América por 1 a 1, na última sexta-feira na lei de independência, você concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre a atuação do árbitro, no lance do pênalti. Esse pênalti foi muito questionado até os torcedores botafoguenses em redes sociais, em grupos de WhatsApp, questionando a marcação do pênalti, a imprensa também questionando a marcação do pênalti, que foi um pênalti inexistente. O senhor viu o lance, o que você achou do lance, professor? Bom, o jogo onde estava jogando ali a equipe que já tinha o acesso do campeonato e para a Série A, contra a equipe que está buscando de uma forma muito digna e de uma forma muito direcionada sair de uma zona de desconforto. E realmente confesso que naquele momento após o jogo, a gente não tinha ainda as imagens do lance, mas pós toda a análise e também recebi ontem inúmeras ligações de treinadores da Série A do brasileiro, pessoas que militam no alto nível do futebol e dizendo o seguinte, é simples, se aquela proteção de bola for pênalti, toda vez que tiver uma proteção de bola para sair de linha de fundo, para gerar um tiro de meta ou um escanteio, toda vez que sair uma, gerar uma proteção de bola para a lateral, para ganhar um lateral, vai ter que dar uma falta. Então, eu queria que realmente houvesse uma análise mais profunda, principalmente da comissão de arbitragem nesse momento, porque o Botafogo vem numa luta muito grande aí, buscando essa recuperação do campeonato, está fazendo de forma briosa naquilo que compete aos atletas, mas não pode ter nenhum tipo de prejuízo nesse quesito. Então, assim, o Botafogo realmente ele vai buscar aí, na parte que compete a ele, está solicitando uma melhora nesse aspecto aí da CBF e a gente espera que realmente não ocorra novamente, porque isso acaba irritando muito os jogadores. Um jogo que a gente não teve nenhum tipo de pressão exacerbada, foi um jogo controlado e fez uma proposta boa e acabou sendo prejudicado pela arbitragem. Professor, você se preocupa com os próximos três jogos da arbitragem? Olha, o Botafogo vai, tem seus departamentos, vai buscar isso aí. Agora, outra coisa também, tem que haver mais coerência. Um árbitro baiano, onde existe um clube da Bahia, é envolvido nessa disputa aí, que a gente chama de uma disputa sobrenatural para essa permanência, e aí é uma coincidência muito grande, de ter um árbitro baiano envolvido nessa disputa. Então, agora, a gente espera que haja mais coerência e, de qualquer forma, o Botafogo vai tomar suas providências aí, jurídica, diretiva, e a gente, o que a gente quer como desportista e como membros que estamos aqui lutando muito por esse momento, é que não seja nada extra o jogo, que não ocorra nada. Então, está feito aí o relato e eu espero que nos próximos jogos não ocorra de novo um erro tão grotesco e tão prejudicial como houve no jogo contra o América Mineiro.